Jacuziga O céu foi escurecendo Troveçou, mas não choveu Com a seca do mês de agosto Meu sertão entristeceu O rosteiro persistente Jogou no chão a semente Tudo que plantou, perdeu O rosteiro só não perdeu A grande fé que tem em mim A chuva caiu na tela Meu sertão tudo mudou A mata que estava seca Essa verde já deu flor O meu rosteiro gigante Vem da colheita abundante Agradece ao criador Até a cantada Jacuziga Se nota que alegrou Jacuziga cantou triste Lá na mata do Grotão É sinal que a cerca brava Vai assolar meu sertão Jacuziga cantou triste Lá na mata do Grotão É sinal que a cerca brava Vai assolar meu sertão Jacuziga cantou triste Lá na mata do Grotão É sinal que a cerca brava Basta que basta O que houve trocou